Tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, da Desbloque Rio, tá? Hoje eu venho falar do desbloqueio para o vídeo-movimento do Landerhover. No caso, todos os Landerhovers. Discovery 4, Freelander, Sport, Range Rover, Evoque, todos, Vogue, todos os Landerhovers. Então, nós desbloqueamos o vídeo-movimento, adicionamos uma TV digital com os comandos originais, com toque na tela, comando no volante, você passa a televisão pelos comandos originais, tá ok? Câmera de ré, os carros que não tem, tá? Esse aqui é o equipamento para o desbloqueio, a interface. Então, se você tem um Landerhover e quer desbloquear, adicionar uma televisão, uma câmera de ré, liga para a gente. Atendemos em domicílio, não precisa tirar teu carro de casa, entendeu? Fábio, dá um pulo lá em casa, o carro está lá, a secretária está esperando, desbloqueia para mim, põe uma TV lá, põe uma câmera bacana, com uma boa qualidade, com um bom acabamento, tá? Nós estamos aqui para fazer esse serviço. Então, você liga para a gente, é 3048-7465-7890-8411, tá ok? Landerhover.